MÚSICA 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 O meu sonho é entrar sem o hippie né O Caio Caio compra o Raybon 6 aí meu véi Meu véi Compra pra jogar com a gente, tu vai se amarrar Tu vai ficar viciadaço Pô, mas que cara chato Cara vai te fuder Não, isso ai eu gosto Tá bom, tá bom Caio gosta mais de você do que de paladins É verdade Oxe, tá 50 reais 50 reais pô Opa, agora gostei Alguém tem servidor ai? Não sei, eu não fico, tá? Não, eu quero dizer alguém de nós Pelo pau do ouvido Era você da minha vida Pera ai rapaziada, vamos ouvir Tem alguém aí bro? Não, do ouvido não tinha Clarabói Clarabói é a principal no meio Continua o dedo ai, eu gosto de nem Lê precisa continuar, viu? Lê precisa continuar, viu? Garagem tem ninguém né? Parece que não Caralho, calma mocheira, deixa um pra mim ai Garagem tem ninguém Desceram o clarabói aqui Desceram o clarabói aqui Tira, desceu Tá, ok Tem um ai também, eu acho que tem um agora Não sei onde ta Ó aqui tem dois marcando Desceu ai, grande Da onde vei Como que ele conseguiu me pegar Olha Nossa ele tava por Nossa cara, ele tava por cima do elevador Eu nem sabia que tinha Seu sapão aqui gente Ah cara, não é possível Velhos, vocês não tão Vocês tão de brincadeira A culpa é de vocês Foi mal, cara Eu juro pra vocês que eu não sabia Descer o sapão, cara Em cima do elevador ali Não sabia Nossa porra Falta de... Ai vai se fuder velho Que que ele ta meu Vai descer a escada Tá descendo? Tá A X ta ali na escada Pera Bom, o Didi, o Sheeha e Guax É o Glass É o Glass Que eu não Falta de preconceito Que isso? Ah roubei de novo o Sheeha Meu kill Vê se eu roubei lá O Sheeha gosta de roubar mesmo Vê se eu roubei lá Ó O cara ta dando um tiro em você Se quer que eu deixe então morrer Beleza, tranquilo na próxima Eu vou deitar Eu vou deitar Eu vou deitar Tem cara, achei que ele ia falar outra coisa Tem cara, achei que ele ia falar outra coisa É tipo um Blitz verde É, só que solta um laser assim A longa distância ao zero Agora eu não sei Qual vai ser a... O tempo de uso né Se ele vai poder usar Acho que não Toda hora não é possível Então mano, é isso que eu to falando Eu to com muito medo Desses caras estragarem nesse jogo Quanto esses operadores velho Eu sei que as ideias são legais Mas velho Eu sei que as ideias são legais Já deu já de operadores Não, não deu não Eu acho que não Eu acho que os caras... É o que o Sheeha falou Tem que tomar cuidado Mas tem que... Cara, senão o jogo morre velho Tem que ter uma maneira aí Pra poder se alimentar aí no mundo Cara Pô É os operadores de Hong Kong Isso Como é que é o nome desse aí Que você falou do blitz verde? Acho que é Tessler 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 Sei lá Sei lá Tessler apertou a eletricidade Daqui a pouco o cara vai dar um tiro Vai ser um dragão Deixa o dragão consumirlo Eu ainda Eu ainda Eu ainda Eu ainda sou fã Eu ainda sou adepto de Katana Pode crer Pode crer Pode crer Eu tenho um recuperador que fica invisível Estou virando com um bumbum Eu tenho uma tecnologia stealth Caralho, ia ser muito foda uma katana moleque Beatrings e meira Vou tomar um taxi aqui Não, não Chama cabify Vou ter um montalista Uber, bro Cara, Uber Eu uso direto Usa Uber com o código O Caio Memesias 10 Você tem 10% de esconde Na sua primeira Viagem Uma amada É uma pena 430 viagens Essa merda Nunca mais Que isso, rapaz Que isso, Bruno Dejeito sério Cuidado que tem Tem Esse Caio Tem torrace aí Nas fotos Caralho, deixa eu colocar uma Claymore aqui É Beleza Como é torrace? O nome da gente aqui é torrace Se alguém quebrar aqui Você já tá ligado Ah Na verdade É o Corredor não tem ninguém O torrace pega e a gente fala Que é torrace Tem uma câmera da Valk Ui Que balita Vamos entrar por aqui Boa Bora Foi linda mesmo, hein Coragem Gostei Eu não gostei muito não Eu tô com medo das causas Deixarem aqui por causa da câmera da Valk Vei Tem alguém no banco ali? No cofre? Eu não sei, vou dronar de novo Pera aí Cofre 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 não tem ninguém Ui Que balita Só tem a Valkia Essa aí foi sensacional Esse eu vi Tô vendo no vídeo aí Tem uma câmera da Valkyrie Você quebrou, Didi? Não Na direita? Aqui, ó Guaxi, manda aqui, manda aqui Manda aqui pra nós Opa, cuidado Revisitado Tem outra câmera aqui, ó Quebrei Ah, sai da frente aí, porra Nossa, tem também uma... Faustão Boa 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 Poxa, eu morri mó lento Vou reviver o... Ó Eu não tô achando nenhum... Nenhum humilhante Ah, é Caraca, é o timing Ata Vagabundo de merda do Hebezbo Bom, a Caveira tá aqui na frente Eu não consigo reforçar, então... Caveira Olha o Xerra, você poderia pedir assim DA LICENSA Não é porque falar... Essa merda aí que você falou Ah, as vezes a minha bigorna... Ah, se f*** Você tá fazendo alguma outra coisa Eu não quero te atrapalhar, olha só Olha só Eu tava aqui... Eu tava aqui batendo uma punheta E então Tá aí um ótimo motivo pra não atrapalhar AITO Aita boy Tá dando aquela coçada no chaco total E dando aquela... Afungada Obrigado viu E olha no que deu, né cara E olha no que deu Sexo Ah não Ah não Peraí, a gente fala em sexo... É incrível Pode ir lá ver a escada aqui Ai ai papai Tá onde? Tá onde? Tá onde? O caralho essa lente não morre Nas escadas... Vai lá pro copo Para qual? Copo Ah, de subir? Tá subindo? Tá, tá, tá no topo Ah, que isso Pera, tá no topo ou tá subindo? Tá no topo, tá no topo 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 Tem dois Tem dois, tem dois, tem mais um Putz, agora que você avisou Tá aí, você consegue pegar daí o Xirro Cuidado, vai mirado Ah, me batou daí Tá embaixo o Cross Ele tá embaixo não, cara A gente tá no mesmo andar que o objetivo Não, então O Cross não está Quando você decide tirar o Xirro, lá vai aparecer Ah, a Twitch tá entrando pelo... Pela praça Nossa Tem dois no Sagão Tem dois no Sagão Tem dois no Sagão Tem três no Sagão Três no Sagão, os três são no Sagão Termite e Twitch... Não, Spota O Xirro, volta pro... volta pro objetivo Eita porra Eu não passo nesse osame Tem dois embaixo, tem dois embaixo Não, ele é o corpo morto Entraram já? Quanto nós? Ele é nas minhas costas que eu tô ferrado Mais um, mais um, mais um Pela, pra causa, pra causa Ah não Pra causa, tem mais um Boa Porta, porta, porta Tem mais um na porta, Oxirro Tem mais um na porta, Oxirro Fica guardando ele Demora demais, cara, pra carregar Direita, Oxirro Só tem um? Direita Só você indo Tá bom Caralho, como é que não pegou? Caralho, vai tomar no cu Eu não Tá com muita posição, Oxirro Cuidado que você tá no delay, ô Tio Aham Tá deitadinho Pua Falei pra ficar sentado? Aí, fiz uma rotação ali em Guaxinim Vem, mano, vem Lá, matou Tá pesado Tá pesado Não foi o caudou do Bruno agora no final É, não, a hora que você só lá no saguão foi o que ajudou, cara Foi o que fez a partir Não, não, o caudou do Bruno ali, ô Caralho O Reaper, pelo menos... É, quando eu vi Era fake, pai, matei um aí Ô, ô, ô O Reaper era do lado esquerdo Como é que tu pegou o PC e girou de lado, cara? Hã? Tipo, o Reaper era do lado esquerdo do PC, não era? O que tu fez pra, tipo, deixar de fundo o bagulho Oxirro, a gente foi deixar o meu carrinho Ah não, eu inverti a mesa, Bruno. Vai ser muito inteligente, né, Bruno? Eles tão onde? Eles tão onde eu não estava? Então, eu falei no caso com o Croiss, assim, se você percebe. Ele não vai mudar a parede de lugar, né, Bruno? Eles tão no mesmo lugar, gente? Eles tão no mesmo lugar que a gente. Para aqui, Ziz. Ah, nunca mais eu posso cumprir o lugar. Trigou, Didi? Falei assim, Croiss, como você fez? Croiss, entendeu? Croiss? É. Eu não mencionei Didi. Coisa assuda aqui, Bruno. O que tu faz de cima, se tu acha que tu pode falar assim comigo? Justo, essa, essa crema. Ó, Guaxininho, eu não aconselho você a botar a cara aí que tão mirada aí. Mirada? Aonde? Bota você a cara aí, Didi. Não sei, acho que tão lá em cima. Vai, papai. Mas que filho da puta. Não é possível. Que essas grades tá me prendendo aqui. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu, velho. Não é possível que nenhum tiro desse pegou. Nossa, que bala! Boa, mataram. Era nele que eu tava atirando mesmo. Só que tava pegando na grade, aparentemente. Nossa, o morango, ao invés de me reviver, o que ele vai fazer? Foi dronacci. Eu tô vendo se o cara tá ali vindo de te buscar. Não, filho da puta. Vou tomar uma martelada aí. Não há mais desculpas. Errou! Ah, tem um pixel ali, eu tô, Guaxininho. Não sei se você percebeu ali. Caralho, achei que eu tava de ribana. Ficou errado, irmão. Ai, caralho. Caralho! Guaxininho, vamo lá naquele... Aqui, ó. No cantinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu quebrei. Quebrou? Beleza, já vou quebrar aqui então. 4x0, tá ligado? Eu não fiz nada, mas 4x0. Ah, eu sabia que ele tava comigo, mano. Vai. Olha onde? Eu tava ouvindo o desgraçado. Vai, meu! Pelo menos o último é meu. Pior que eu cresci o zóio nesse último aí também, Bruno. É que eu não matei ninguém, entendeu? Eu quase matei o Guaxininho só pra matar o cara. Caralho. Pô, zero é uma entominação. Caralho. Vai te fuder, vai, Bruno. Vai tomar no cu, zero.